O lançamento do livro contou com profissionais da Companhia Pernambucana de Saneamento, Acompesa, amigos e familiares dos autores. O livro, projetado há anos, era apenas uma apostila de conhecimentos e hoje foi apresentado como livro técnico para estudantes de engenharia hídrica. A maioria dos livros, ele traz uma abordagem muito genérica e muito focada na região sudeste e sul do país. Então é um livro que o aluno daqui da região vai poder se identificar com situações aqui da nossa região. Uma região que tem um histórico de crises e problemas do abastecimento de água, tipo de uma região do semiárido no país. Escrito por três autores, Niaja Menezes, Ronaldo Monteiro e Sérgio Torres, a obra tem sete capítulos e mostra a busca de soluções técnicas para entender o real cenário dos sistemas de abastecimento do Estado. Os escritores têm em comum a vida profissional de engenheiros civis e atuaram na área de saneamento e implantação de operações de sistemas de abastecimento de água. Ele se destina muito às pessoas que vão ter o primeiro contato com os sistemas de abastecimento de água na graduação, como também, acredito eu, que ajude um pouco quem trabalha no dia a dia do saneamento. Como foi o meu caso, que eu trabalhei 39 anos na Compesa e, evidentemente, a gente vivenciou alguns problemas e tentou colocar a parte desses problemas nesse livro de forma a ajudar as pessoas que estão operando os sistemas. Nas 264 páginas são mostradas soluções para o atual cenário de escassez da água, principalmente no Nordeste, porque a falta da água modifica a rotina e a vida de quem mora nesta região.